Hora de garimpar aqui na Magnolia Remobília, eu vou dizer pra vocês, já fiz o meu garimpo, né, Rodrigo? Quando é que eu venho aqui e não faço garimpo? Não, praticamente todos os que estão vindo aqui estão saindo garimpo. Mas é que isso aqui é uma tentação e pra quem não veio ainda tem que vir primeiro porque é uma peça de cada, né? Ah, com certeza. Então, porque são achados que tu vê por aí, né, uma peça de cada, comprou, acabou. Então, gostou, já tem que reservar. Com certeza, porque às vezes vem uns clientes, ah, mas eu achei que a peça ia estar aí, mas foi vendida, né? São peças exclusivas. Com certeza, a gente posta e vários clientes já ativaram a notificação no Instagram e já recebem automaticamente a mensagem que a gente postou e muitos clientes já na hora. E essa é a magia dessa loja, né? Com certeza. E hoje a gente vai mostrar pra vocês muita louça que chegou. Gente, o Rodrigo tem, assim, ó, cobertas completas também, né, Rodrigo? Sim, eu também. Veio muita coisa bacana e diferente aqui, né? Sim, a gente tem umas porcelanas portuguesas, chimich, né, Renner também e algumas peças assim, tipo saleiros, pimenteiros. Que a gente já não encontra nesse estilo, né? É. Gente, olha a graça desse bule. Isso aqui pra tu colocar umas flores numa mesa. Fica lindo, né? Fica lindo. Eu adoro dar uma segunda função. Com certeza, pode usar tanto pra servir o chá, como também em outro momento pra fazer. Não, e hoje nós estamos aqui no mezanino da loja e é aqui que a gente encontra, assim, ó, achadinhos com preços maravilhosos, né? Vamos lá. Chegaram esses copos aqui e olhem como eles são diferentes. Eles são frutacor, mas eles têm uma cor de base, né, Rodrigo? Sim, sim. E esses aqui, eles são todos com filete de ouro, não é? Sim, são copos da década de 60, 70 e nessa época se utilizavam muito o filete de ouro, né, pra decorar os... E eles têm também a geleira, não é, Rodrigo? E não é só a geleira aqui. O interessante que vão pegar aqui, por exemplo, esse aqui, ó, eles são lapidados à mão também. Sim, olha aqui, ó, gente, a geleira, coisas com muita geleira. A beleza. Ouro, cristal, lapidado à mão. Então, olha o trabalho. Fica em casa, né? É. Não, agora eu tô de olho aqui numa coisa que eu achei bárbara, pra um salão de beleza. Olha que bacana tu colocar uma peça dessas numa entrada de salão. Essa peça, ela foi transformada em uma luminária. Ah, era uma luminária, mas que não deixa de ser também esse tipo de salão de beleza, né? Com certeza. Sim, pra ali, pra ficar esperando. Porque era um citador antigo, né? Eu achei incrível isso aqui e o Rodrigo faz essas customizações em algumas peças, dando uma outra função, né, Rodrigo? Sim, a gente faz algumas luminárias de... Os Fresnel, que são das luminárias de cinema. A gente já fez algumas... Até agora a gente não tem nenhuma hora, mas fazemos também. Então, a gente sempre fica brincando um pouco com a iluminação. Claro, muito bacana. Assim, ó, gente, o que fazer se não vira correndo pra cá? A Magnolia Remobília fica na 24 de outubro, número 1600. Funciona de segunda a sexta, mas em horários especiais o Rodrigo atende. E, além disso, a Magnolia Remobília compra aquilo que não faz mais sentido pra você na sua casa, ou então por motivo de mudança, ou perda de uma pessoa, não é? Vocês vão lá e compram, arrematam ou até fazem trocas, não é, Rodrigo? Com certeza, compramos tudo, menos a casa. Olha que lindo, ele vai ter que assinar embaixo, diz o que ele tá dizendo. Mas, Rodrigo, tu faz escambio também, não é? Sim, sim. Por exemplo, eu vou me mudar e tem peças que não fazem mais sentido e eu gostei de uma peça aqui na tua loja. Posso trocar? Com certeza, a gente chega num acordo pra ficar louco pros dois. Corre, não perde tempo, vem aqui pra Magnolia Remobília porque é uma peça de carro. Brasileiro Remobília